Boa tarde, Piaçada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Agu, falamos aqui de Curitiba e vamos falar sobre deixar dinheiro na caixinha. Eu sei que muitos jovens inocentes como vocês acreditam nas caixinhas daquele banco roxinho ou de algum outro banco que tem aquelas caixinhas. Mas o que ninguém te conta, a caixinha rende 100% do CDI, a caixinha tem liquidez diária, a caixinha tem resgate imediato, porém, você paga a tabela cheia de imposto de renda. Então, pra você que não conhece, existe uma tabela progressiva na renda fixa que é o valor de IR que você vai pagar sobre os seus rendimentos. Então, tá bom? Então, uma aplicação de até 180 dias, você paga 22,5. É a alíquota máxima. Uma aplicação entre 181 e 360 dias, que seria um ano, vai dar 20%. Entre 361 dias e 720 dias, é 17,5%. E mais de 720 dias, é 15%. Mais ou menos, dois anos aí, pra você ter o... pagar a alíquota mínima de imposto. O que acontece? Essas caixinhas, elas te dão a liquidez todo dia, mas todo dia é descontado a 22,5%. Então, se você pretende deixar o dinheiro por um período maior que um ano, já não é vantajoso você deixar nessas caixinhas, entendeu? Porque você vai estar pagando mais imposto de renda. Se você deixar, por exemplo, 361 dias, de 22,5%, você estaria pagando 17,5%. Isso já dá uma diferença de 5% no que você ia pagar de imposto de renda. Então, por isso que vocês têm que tomar cuidado com a caixinha, porque às vezes você acha que está fazendo um baita negócio e você não está. Minha recomendação, se você vai deixar o dinheiro mais de um ano, o Banco Sofisa tem um programa que, se você entrar ali pelo meu link de indicação, você vai ganhar R$ 50,00 de bônus. Então, além de você pagar a alíquota menor, você vai ganhar R$ 50,00 de bônus. A condição é que você aplique num CDB, num LCI, num LCA que tenha o resgate de 12 meses ou mais. E aí você vai estar ganhando esse bônus de R$ 50,00. Beleza? Então, o dinheiro que eu deixo nas caixinhas, o dinheiro que eu deixo mais especificamente na caixinha do IT, é dinheiro que vai girar no mês. Por exemplo, eu vou receber meu pagamento amanhã, o que eu vou fazer? Eu vou pegar meu pagamento e vou colocar na caixinha. Ah, meu cartão de crédito vence no dia 10. No dia 10 eu vou lá e resgato e pago meu cartão de crédito. Então, eu ganhei o rendimento desses 10 dias. Beleza? Ah, eu tenho uma conta aqui que vence lá no dia 20. É o dia que eu pago a DARF da minha empresa. Tudo bem, ficou 20 dias rendendo, aí eu resgatei e paguei. Então, se for o dinheiro que você vai usar ali nos próximos dias, em menos de 6 meses, em menos de 1 mês, ah, eu estou guardando esse dinheiro para as férias que eu vou tirar daqui 3 meses. Beleza? Aí não compensa. Por quê? Porque vai ficar 90 dias você ia pagar a tabela cheia do IR de qualquer jeito. Mas se é um dinheiro que é mais de 180 dias, se é um dinheiro para daqui a um ano, se é um dinheiro que você pretende nunca resgatar, que é uma reserva de emergência que você está fazendo tal, bota num outro CDB, bota num outro lugar. Beleza? Então, é esse o nosso recadinho de hoje. A caixinha é muito fácil de aplicar, é muito prática e é muito bom para o banco. Por quê? É aquele dinheiro que o banco está emprestando para outras pessoas, é o dinheiro que ele está fazendo transações e tudo mais. Então, o banco está ganhando dinheiro em cima da sua caixinha, não é só você que está ganhando. O que ele te paga não é nenhuma fração do que ele está ganhando, certo? Então, essa era a tabela progressiva. Vou só repetir aqui para vocês para a gente finalizar o vídeo. Até 182, 22,5%. De 181 a 360 dias, 20%. De 361 dias até 720, 17,5%. Acima de 720 dias, 15%. Beleza? Então, era esse o nosso recadinho de hoje. Só para você ficar alerta com essa questão das caixinhas. Beleza? Então, é isso aí. Valeu, tchau, tchau, tchau.